Olá pessoas! Olha a cara dela! Então, a Jacque me pediu pra fazer um vídeo mostrando como eu corrijo, escondo as minhas olheiras Vocês podem notar que elas são bem escuras, tá? Então eu vou fazer esse vídeo rapidinho mostrando como eu faço, tá bom? Como a minha olheira é bem escura, eu gosto de usar primeiro esse laranjinha da NYX Bato com o dedo, ou venho com essas esponjinhas assim e vou dando batidinhas, só pra espalhar Pra neutralizar um pouquinho essa parte aqui Aí depois eu venho com a base, tá? Eu vou passar a base mesmo Quando a base é levinha, eu costumo usar a base primeiro É leve, tá? Porque depois eu vou vir com o corretivo Então se a base já for uma base de alta cobertura, eu prefiro não passar e deixar só o corretivo mesmo Então, dou aquela passada com a base E aí eu vou vir com o corretivo Os corretivos nacionais, eles acabaram E eu tô usando esse aqui da L.A. Colors Desculpa, L.A. Girl L.A. Colors é ótimo L.A. Girl Esse aqui A luz tá bem... Depois eu vou colocar uma fotinho dele, tá bom? E o nome da cor também coloco E venho de novo com a esponja e vou dando batidinhas E notar a diferença, né? Vou apostar um pouquinho aqui Do ser humano Gente, outro ser humano Então É isso que eu faço E tem uma outra coisinha Que eu tô usando bastante ultimamente Eu vou voltar de novo aqui, tá? Que é esse pozinho aqui Da Marina Smith Que ela tem um blog O 2Beauty E é chamado Amarelão Tá? Ela tem um amarelinho Que é um tom de amarelo mais claro E esse amarelão aqui Que é mais pro tom de pele De pessoas negras Então é um pozinho bem fininho Eu pego com o pincel Pra assentar o corretivo Entendeu? Dar uma secada Nele Quero que eu passe Tem mais partes Mas vamos focar nas olheiras Aqui Então é isso que eu faço Então é isso que eu faço O mesmo corretivo O processo basicamente é esse Repetindo Quando é uma base muito pesada Eu não passo Porque como eu tenho muitos risquinhos aqui Se eu passar uma base pesada Depois vir pro corretivo Fica muito marcado Então aí eu só passo O coral, né? O laranja Passo a base no restante do rosto Depois só venho com o corretivo mesmo E eu tô olhando pra lá, né? Uma confusão Esses olhos E eu vou ficar falando pra lá Então é isso Que eu falo pelo menos comigo, né? Uma coisa assim Então é assim que eu faço Eu vou terminar a maquiagem Depois eu me volto Olha ela Olha a maquiagem completa Tá, gente? Olha a lindeza, tá? Eu não gosto daquele termo Do lixo ao luxo, não Porque eu não sou um lixo Sem maquiagem, né? A gente tem que ter cuidado Com certos tipos de palavras As mensagens que elas podem passar Então antes eu já era linda Agora eu só dei um up E fiquei maravilhosa É isso É isso aqui Tá? Pra mim a maquiagem é isso, entendeu? Continua a Rosângela Mas Deu aquela assim Embelezada na pessoa Se existe essa palavra Bom, então é isso Aí a gente já vai dar um jeito no cabelo Coloca uns brincos E é isso aí Tá maravilhosa Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou falar olhando pra cá Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que eu tenha feito ele pequenininho Eu não queria um vídeo grande Pra falar só sobre isso Tá bom? Beijocas Tchau, tchau E até o próximo Vocês querem vídeo de maquiagem? Ai, acho que eu vou fazer Acho que eu vou fazer Tchau Ah, outra coisa Se gostou Dá um joinha Tá? Se não é inscrito Se inscreva no canal Porque o nosso canal aqui Tem de tudo E é assim Com uma pessoa aqui Maravilhosa E é assim